Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai aqui ó, fazer as expedições, tá? Vamos ver as atualizações que teve aqui neste local Vamos ver se a gente consegue passar aí algumas expedições também, tá? Então já considere deixar o likezão para fortalecer de início de vídeo Eita mano, deixa o comentário aí depois sobre o que você achou, tá ok? Que a seção de comentários é justamente para isso, tá? Para lembrar que eu não tenho aqui galera, os mercenários, nossa fudiu o nome Os mercenários especiais, né mano? Eu só tenho o Lemmy, o Lemmy né, sei lá o nome dele, como é que é? É o Lemmy e o... esse daqui né, qual é o nome dele aqui também? O Godfrey, beleza? Os outros daqui eu não tenho, o novo que saiu ali também E a Kefir, ela vai trazer novos mercenários aí também, né? Mais para frente, beleza galera? Vamos lá, deixa eu colocar aqui agora Expedições, tá faltando uma hora Agora mudou muita coisa, tá? Eu tô no 33 aqui na Cidade Fantasma E tem algumas pessoas que não tá conseguindo adicionar especialistas aqui, tá galera? Você tem que se atentar Que aqui ó, tá pedindo um certo tipo de especialista aqui Agora eles mudaram, não é qualquer um Caso você não conseguir adicionar algum especialista aqui, galera É porque você não tem o que o jogo tá pedindo, tá ok? Beleza? Deixa eu colocar aqui em alto Ó, ele foi adicionado, pode ver ó A Madison, Madison apareceu aqui, tá? E a Liberdade também pode ir O Leme também pode ir Porém ele tá aqui, né galera? Ó, pode ver que tem um símbolo aqui ó Tá? Da Caveira Ó, o símbolo da Caveira significa essa Deixa eu clicar aqui pra ver se eu mostro a habilidade dela Vamos voltar pra pra verdade Esse quadrão aqui que eu vou mostrar, tá? Vamos ver aqui É você ver a habilidade Ó, cara Cadê a porta, pô? A pouco, ué, cadê a porta? Nossa, se perdeu a porta aí da arcade, tá vendo? Quando você clica aqui, cadê? Ah, é Madison, né? Eu chamo de Madison por causa lá do Fear, The Walking Dead Né, ó, características, tá vendo? Desse temido, tá? Ó lá, beleza? Então eles pedem essas características ali, ó Aí você vai ver se você tem E caso você tiver, você vai conseguir fazer a expedição Se você não tiver, você vai ter que abrir contratos aí, né galera? Não é qualquer um agora É, sempre foi assim, só que agora ficou mais chato, né? Beleza? E agora tem novos recursos aqui também, ó Você clica e ele mostra Pulverizador, né, ó Beleza? Olha isso daqui Sacos de areia Protege o mercenário de ataque dos zumbis e explosões, né? É, e pobrezação de infecção Mesma coisa Causa 1% de dano a um mercenário a cada 5 segundos Bloqueia a restauração devida das habilidades, hein? Caraca, mano Barato, você viu? Tem logo duas desvantagens ali contra uma, né? E aquele do saco de areia ali não compensa muito Porque tem hora que ele sai da frente do saco de areia E vai lá pra frente lá, então Um mesmo, né? Vamos começar aí essa expedição A primeira São três mapas, né, galera? Vamos ver se a gente consegue passar Esse tipo Ó lá, ó Tá vendo? Olha lá, ó Olha que barato de louco, galera Fica causando dano aí na gente, né? Deixa eu usar essas habilidades aqui Tá E esse que tá O cuspidor ali, ó Ele é o mais chato Tá, galera? Ó, já destruiu a proteção do saco de areia Tá Mais chato Eu tô vendo que ele tá tirando muita vida Eu nem vou usar a habilidade aqui agora Ó lá, vai lá Faz a eliminação deles Ó o tanto que veio, cara Deixa eu usar a habilidade aqui dele Eita, nós Agora foi, galera Combo, combo Beleza Caraca, os umzinhos fortes, mano Esses aqui, né, galera Ó lá Mais Eu poderia ter utilizado neles, né, galera Vamos ver Vamos ver se eles são tão fortes assim, tá? Ó, lembra ele tá conseguindo tan... Opa Vai lá, vai lá E morreu, cara Nossa, mano Ele parou Você viu ali, mano? Caraca, velho E ó Ele tá meio fortinho Ele não tá tão forte assim, né Mas também não tá tão fraco Se é que você me entende, né? Beleza Vai que a gente tem mais habilidade aqui pra vocês, ó Tá chegando Pera aí Ó, ó Girou, flex Vai lá, vai lá Que vocês conseguem, mano Beleza Se tiver mais... Só não pode ter mais uma horda Tá Só não pode ter mais uma horda, né, galera Uh Hahaha, moleque Conseguimos passar Vamos sair Vamos no próximo mapa, né, mano Pelo menos Mano Não tem mais uma horda, né? Se tiver mais uma horda ali Fica complicado Vamos passar mais um mapa aqui, galera Deixa eu colocar Será que ele vai aparecer bem na frente do transporte? Lá pra mais uma aqui Agora vamos no segundo mapa Primeiro a gente conseguiu passar, tá? Ah, vai aumentar Os spawns diários Será que a gente consegue passar por essa daqui? Pera que a gente já volta Vamos ver nessa daqui, ó Tá com 1500 de ponto, hein? É um pouco mais complicado Vamos ver, galera A gente vai conseguir passar nessa segunda aqui Aqui já é complicado, tá? Vamos ver se a gente consegue passar uma em cada mapa Beleza? Vamos ver Pula essa daqui, né? E olha o que eu tô colocando no modo automático, tá? Tem mapas que você vai ter que intercalar ali E colocar um... Se você não tiver conseguindo passar Você coloca o mercenário pra cima, né? Vai mudando aí as posições deles Ixi, tá pego Tem logo larva aqui agora, doido? Caramba, olha pra onde tá indo Morreu Morreu Nossa, cara Tem larva aqui nessa pega agora? Pera aí, tudo nóis Eu acho que eu usei a habilidade ali Não era pra eu ter usado agora Aí tudo bem Não tem problema não Caraca, doido Olha isso, cadra Nossa, esse bombástico vai explodir Já era Já era Era pra eu ter usado a habilidade agora, tá? Essa daqui foi pancada, tá? Confesso pra vocês, hein, cadra Não vai dar tempo nem da habilidade do Leme a carregar Por causa dos zumbis aqui atirando nele, ó Ó Ó lá, morreu Só tá o Leme, já era Vai explodir o bombástico É que ele vai de base, tá? Tá, cadra? Vai, enche a habilidade dele Se encher a habilidade vai ser estouro, tá? Explodiu Ah! Caraca A gente vai voltar nessa daqui, tá, mano? Se eu não tivesse utilizado aquela habilidade naquela hora, tá vendo? É até bom você fazer, né? O mapa Ver como que é o zumbi A onda de zumbis Como que ela vai vir Aí você já fica esperto, né? Aí você utiliza a habilidade ali Em determinado momento, beleza, cadra? Agora vamos no último mapa aqui, ó Esse daqui é a velha estação de trem Vamos ver como é que ele tá Acho que aqui a gente consegue passar, hein? Ó lá Tá só um pouquinho ali acima Eu acho que aqui a gente consegue passar, hein? A gente evolui já um pouco o mercenário ali Se der certo, né, cadra? Vamos ver Ó, já começamos mais aqui, ó Pula Essa é a entradinha ali, né, cadra? O Zequinha também ia ser uma boa opção ali, tá? Porém ele ia morrer Ele não tá muito evoluído Até chegar Até chegar ali ele já ia morrer Deixa eu usar essa habilidade aqui, ó Aí já cuida dele logo Eu poderia usar a habilidade do Leme Do... Do Godfrey logo Né? Mas vocês viram que, cara Tem que saber utilizar Ela ali, tá, cadra? Ó, já vieram de novo Deixa eu usar essa aqui, ó Agora vai Vou usar a habilidade dele Vamos ver se vai dar certo, tá, cadra? Ó, deu tempo de explodir o bombástico Ah, explodiu ali, cara Mas tudo bem Não tem problema não Tem sim, né? Tem problema sim Beleza, cadra? Vamos lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Caraca, mano Essa daqui Por causa dos bombásticos, tá, cara? Tem que tomar muito cuidado aí, tá, cadra? Olha lá Tem habilidade Acho que vai vir mais uma horda, tá? Se for só essa horda Que a gente consegue ainda passar Nossa, cara Carrega, carrega, carrega Aí, beleza Perdeça, 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 perdeça Eu acho que se fosse... Ai, caramba, mano Estourou Vai Que aí, garoto Muito bom Perfeito, mano Ah Vem a última horda, né, cadra? Aí não dá Aí não dá Aí não dá Ele vai perder, tá? Caraca, pior que eu pensei Que ia conseguir passar aqui, tá, cadra? Não foi não, ó Vamos lá ver se a gente consegue Evoluir o mercenário A gente volta naquela outra lá Caraca, mano Eles estão muito fortes Tem que evoluir também A minivan Porém a minivan Tá pedindo um pinto de borrachinhas Pra evoluir, tá, cadra? Não tá dando muito certo, não Tá dando muito certo, não Vamos evoluir aqui O mercenário ali, tá? Até que a gente ganhou um só, né? Acho que foi um só Que a gente ganhou Será que tem sorte De ganhar algum aí pra evoluir? Ih, beleza Tá bom, tá? Veio o... O... Aqui, ó O... O Connor, né? Consegue evoluir o Connor aí Com sim Tá, cadra? Olha aí, aperta, segura Melhorias Muito bom Foi para o level 36 agora A gente não tem outro ali, né, galera? Deixa eu ver se eu consigo Ah, isso daqui nem adianta evoluir Olha o tanto de... Contrato ali com o Chris também Eu não tô utilizando ele Vamos ver se a gente consegue passar Aquela outra que a gente não foi Tá? Essa daqui, ó Segunda, né? 34 Cidade Fantasma Vamos ver ali como é que tá Tá? Tá o que isso? É que tá com... Posta de óleo Vamos deixar dessa maneira assim que tá Tá, cadra? Nossa, 1450 Vai ser difícil passar essa daqui Viu, cadra? Agora que eu vi ali A coisa tá sinistra, tá? Vamos lá Chegaram aqui na repetição Quando a gente vai mais uma, tá? Beleza? Na outra ali Não vou ter que juntar mais mercenários aí Tá, cadra? Olha, ele mudou ali, né? Ah Muda o mapa, né, cadra? Esse aí ele mudou Vamos ver ali Ih, caramba, mano Olha lá, cadra Tem até alarme agora Tá, pega, mano Ah, o Leme já vai morrer Quer dizer, o carinha ali atrás, cadra? Caraca Ele tá tomando dano considerável ali, tá? Vai, vou usei Usei, usei a habilidade Não, não Ah, e os que tá lá atrás não recebeu o dano, tá? Eita, pega Olha lá Olha o barulho, olha o barulho Parece que tava ruim Agora parece que piorou, cadra? Eu acho que eu não fiz essa daqui Pra falar a verdade, né? Nossa do céu Olha isso Cara, eu bati aqueles ali Que tá soltando o Bregnese, pô A habilidade dele não cantou neles Tá vendo, ó Caraca, ele vai morrer Meu tanque ali Vai, vai, vai Solta, solta, solta Eita, nós Aqui tem que tomar muito cuidado Vai, morreu Morreu Pelo menos um, né? Aê, solta a habilidade de novo Vai, Godfrey Pera, eu não vou usar a habilidade dele não, tá? Eu tô achando que vai vir mais uma horda de zumbi ali, ó Vai ficar complicado Tá? Vamos ver se a gente consegue passar, ó Olha o tempo Não, acho que essa é a última horda É a última horda Não, né, não Né, não Né, não Vem cá, vem cá Aqui, ó Usabilidade Usa isso aqui Olha o tempo reduzido ainda, cara Que palhaçada, cara 20 segundos, hein? A gente consegue passar Se não vier mais uma horda Se não vier mais uma horda palhaçada Aí, garoto Recompensa diária Vai, uma aumentada, mano Muito bom Caraca, essa foi sinistra, tá, velho? Nossa, tá vendo? Ha, ha Você tem que ver ali, sério Como é que faz Vamos ver se a gente A gente vai conseguir chegar no 40 Já era pra ter fechado isso aqui, né, mano? Mas o modo gratuito aí Era pra eu ter fechado Pra falar a verdade É, spoilers diárias Era pra eu ter fechado Antes de ter atualizado, tá, galera? Por esse mapa aqui, agora A roupa da sua arte Caralhão, né? É, Cidade Fantasma 35 Vamos ver se a gente consegue Passar essa daqui, galera Mais uma ali, ó 1.500, hein, cara Deixa eu ver se a outra Quanto que tá 100 Cidade Fantasma 1.250, tá? Vamos tentar mais uma vez em cada Ver se a gente consegue Passar nessa daqui, tá, galera? Mano, isso não deixou seu likezão aí Já deixou seu likezão, hein, mano? Aqui tá legal, aqui, velho Não tá não? Fala a verdade Tá bem legal, mano Beleza Ó lá, já carregou de novo As expedições ali É até bom Pra gente poder tá Atualizando, né? Beleza Eu vou deixar Ah, tá na playlist aí Das expedições, tá? Eu vou deixar na playlist Dos atos aí Do assentamento, tá? Tem que parece Tem que preguiça De procurar os vídeos, mano Tem a playlist com todos os vídeos Ah, mas eu tô querendo Vídeo só de tal Mas tá lá, ué Vai entrar Mano, eu acho que Eu vou usar a habilidade dele aqui, ó Vamos ver Vamos ver se vai adiantar Os habilidades Não, não adiantou não, tá, galera? Não adiantou Os habilidades dele aqui, não Parece que piorou Tava ruim Parece que piorou Pelo menos Ixi, ele vai explodir ali Era mais fácil Ele ter explodido Lá no Godfrey Peraí Ixi, olha lá Não adiantou de nada O bombástico vai explodir Ah, deu tempo, mano Fez ele O bombástico não explodiu Tá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu acho que agora vai dar certo, hein, galera? Ainda ficou ali, ó O ruim é aqueles carinha Atacando Negócio lá atrás, ó A habilidade dele vai carregar, galera? Aí, beleza Beleza, beleza Muito bom Quando vir a próxima horda A gente já tá Ó, eu não vou nem usar a habilidade dele aqui, não Deixa eu vir na próxima horda Eles conseguem ali Ter habilidade, né? Aí, fechou Fechou, fechou Vai, vai, vai Solta Caraca, ele não matou o carinha lá atrás, mano? Eles vieram correndo Ah, não, para Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Aí, agora já Ah, ferrou, galera Morremos Não, cara O cara que você viu ali Não, não Nossa, na moral, velho O cara com o tique Eles voltaram correndo para trás Aqui para vocês Para não falar outra coisa Deixa eu passar outro mapa Não, ali foi palhaçada, tá? Mano, um tiquinho de vida Os caras correm, mano Aí eu Aí vem outros Ai, meu pai amado Estou te falando, tá? Vamos lá Vamos colocar aqui na última Agora, para ver se a gente consegue passar Tá? Depois eu faço Aquele ali Em offline também Nossa Ai, que ruim Mano Nossa, que ambiente Ah Tá bravo, né, mano Vamos lá Aí, beleza Vamos ver se a gente consegue passar Esse outro aqui Aí Eu bombaste Tá, essa daqui a gente já usa A habilidade de tê-las, né A habilidade do Godfrey Ele está Ele está carregando Bastante rápido Até Vou utilizar na próxima hora Daqui agora Ó Vem aqui Ó lá E o carinha fica lá atrás Ó Tá vendo, galera? Explode não Ah, explodiu ainda, mano Ó lá E o carinha fica lá atrás Lá Tira nele, Nazarento Isso Caraca, mano Atira no carinha lá atrás Lá Ó, eu gravei outros ali Para trabalhar Nossa Foi todo no bonitinho Mano Vai explodir Explodiu, morreu Não dá tempo, galera Vai, vai, vai Ó lá o outro lá Tomando um sapeca ali atrás Ali, velho Nossa Pô, caro tudo ali Pera, vai nenhum só não Deixa ele carregar a habilidade Mano Não deixou Carregar Já era Não deixou Carregar a habilidade Vai, vai, vai Vai que eu confio em você O John Connor Vamos salvar aí da Skynet Vai que você consegue, mano Eu confio Ah, não confio mais não Ai, John Connor Você morreu, não foi? Foi no filme lá Você morreu também Ai, John Connor Tá vendo? Foi se juntar a Skynet Né, mano? Do Terminador do Futuro É também É a Umbrella Né, do Resident Evil Então fomos isso Passamos algumas Perdemos outras E vamos evoluir Para a próxima etapa Beleza? O que eu peço Agora para você Nesse momento É o like Né, mano? Para a gente Fortalecer aí o canal Tá bom? Obrigadão pela sua presença E audiência Cara, agora que eu vi Eu fiz o bug lá, cara Nossa Viram? Tem até Ah, não O bloco foi que a gente ganhou Aqui agora, né? Eita, pegou Esse negócio de ver Tudo para a cabeça, mano Que estouro, tá? Olha aqui Um bugzeiro aí Tem um bugzeiro aí Pra gente poder Estar pegando peças Lá do novo mapa Tamo junto Grande abraço E fui Valeu Sucesso